e aí família Tricolor amigo São Paulino, amiga São Paulina torcedores e os clubes, bem-vindos segundo vídeo do dia, sempre com o patrocínio de esportesbet.io casa de apostas do São Paulo Futebol Clube patrocinadora master do São Paulo e desses modestos canais em breve, segunda-feira estreia do canal novo em cortes do barulho, tô separando uns vídeos antigos do canal, aquela choradeira aqueles vexanos que eu costumo dar então segunda-feira eu ponho no ar pra vocês aí eu vou deixar o link aí na descrição pra quem não tem tempo de assistir os vídeos grandes que eu falo, mais que pobre na chuva eu vou lançar na segunda-feira, tá bom? vídeo de ontem o vídeo de ontem e o vídeo de hoje ontem fizemos um vídeo mais cedo falando sobre o anúncio do Lucas, né, que foi anunciado hoje oficialmente e falamos também, comentamos a coletiva do Rames Rodrigues aí eu pedi pra vocês comentarem pra gente fazer um comentando comentários hoje e muita gente comentou todos otimistas, eu pedi pra dar até, eu sou um idiota, né eu pedi pra dar dislike no vídeo quem não gostou da contratação do Lucas pouquíssimos dislikes então, eu não sei se também se o dislike os caras não gostou do vídeo ou se o cara não gostou da contratação do Lucas mas a grande maioria é feliz com a contratação do Lucas vou deixar pra vocês na janelinha os dois vídeos, né o comentando comentários e o vídeo de ontem do Lucas e no card, que já deve ter entrado aqui em cima geralmente entra aqui em cima o vídeo que eu falo sobre como o São Paulo pode pagar esses jogadores que eu sei que até agora tem gente preocupada como o São Paulo vai fazer pra pagar já que tá devendo pra jogador e tal então eu vou deixar no card pra você então você fica aí assistindo os vídeos se bem que hoje tem Joga Fácil também, né você pode conferir o Joga Fácil então eu tô postando 15 pras 8 horas tem o Joga Fácil vamos lá com as notícias mais notícias, né o Marcos, o ex-goleiro Marcos ídolo do Palmeiras o Marcos fez um post comentou um post do São Paulo o São Paulo anunciou o Lucas e o Marcão postou abre aspas rapaziada, que contratações, hein fiquei com uma invejinha boa essa semana aí colocou uns emojis ali de risada e tal e eu acho que na verdade o Marcos, outro dia quando o Palmeiras jogou no Murumbi aquele jogo contra o Santos ele postou também nas redes sociais dele assim, ah, como o Murumbi é lindo como é chique acho que como chique que ele usou essa expressão mas acho que hoje ele tá dando uma cutucada na Leila porque o Palmeiras não contratou ninguém na janela de transferência janela de transferência que fechou hoje dia 2, né o Palmeiras não contratou ninguém então eu acho que o que o Marcos deu uma cutucada uma bela cutucada na Leila, né deixa eu passar pra vocês um número impressionante que eu passei que eu queria que eu anotei pra passar pra vocês aqui, ó sócio torcedor aliás que tá abandonado, hein tá abandonado precisa melhorar voltar a ser o que era antes camisa a diretoria de São Paulo precisa olhar com mais carinho pro sócio torcedor total acesso dificuldade pra comprar ingresso no jogo contra o Corinthians não é porque contratou dois bons jogadores que eles foram elogiados por isso tem todos os méritos que a gente não vai deixar de cobrar não vai deixar de olhar sócio torcedor precisa melhorar foi meio abandonado oferece muito pouco pro torcedor principalmente quem não é de São Paulo quem não tem não compra o ingresso e pro jogo contra o Corinthians no dia 16 até o sócio torcedor tá com dificuldade pra comprar ingresso então a gente vai continuar primeiro no PS não se iluda no dia 1º no dia 25 de julho 25 de julho agora o São Paulo tinha 38.481 sócios torcedores ontem 1º de agosto não tô falando nem de hoje com a contratação do Lucas tô falando até ontem dia 1º de agosto subiu pra 46.069 torcedores por isso que eu falei também no vídeo que vai entrar no card sobre formas de o São Paulo arrecadar pra pagar não só o salário do Lucas e do Ramos Rodrigues como também pro resto do elenco quer mais boa notícia? o Ferraresi teve um novo contrato com o São Paulo de empréstimo registrado pelo BID que é o Boletim Informativo Diário da CBF o contrato dele acabou em julho no dia 31 e aí ele foi renovado até dezembro ele deve voltar em outubro existe uma expectativa que o Ferraresi ainda dispute uma partida oficial esse ano aí o que acontece o contrato dele foi revogado vai até o final desse ano até dezembro dia 31 de dezembro e aí ele renova o contrato até 2027 com o São Paulo pagando cerca de 23 milhões de reais divididos em 3 anos não sei como o São Paulo vai pagar muita gente achou caro eu também achei caro pra um zagueiro que tá voltando de uma lesão importante uma lesão ainda mais a gente sabe como funcionam as coisas no São Paulo detalhe sobre Lucas Moura o atacante foi anunciado hoje na rede social ali e tal do São Paulo bacana volta ao clube depois de 11 temporadas na Europa jogou no PSG e no Tottenham assinou o contrato até dezembro e ele tá encaminhando negociando uma transferência pra liga lá pra MLS onde deve jogar no Los Angeles FC como a gente tinha dito aqui então com esse trâmite aí o Lucas já pode ser inscrito nas competições na Copa do Brasil e sul-americano já vou falar só nas oitavas só nas quartas mas como ele tá sem clube não dependeu de janela não dependeu nada né e aí ele falou abre aspas pro que o Lucas disse é um turbilhão de emoções parece que a ficha nem caiu ainda só de relembrar tudo que vivi aqui ver que passou tanto tempo e estou de volta é muito emocionante estou muito feliz é um momento especial na minha carreira pra minha família é realmente realmente muito especial pra mim então o que acontece a janela de transcendências que fechou não tem problema nenhum a gente não tá nem aí pra janela porque ele tava sem clube assim como o Rames Rodrigues né ele pode a janela fechou hoje ele pode ser inscrito o prazo que importa pra mim pelo menos eu tenho certeza que pra você é pra Copa do Brasil no dia 8 de agosto que é a data que terminam as inscrições pra Copa do Brasil aí o Lucas foi fazer testes ali fez uns exames e tal e existe uma junto com o Rames Rodrigues porque o elenco viajou em voo fretado pra Argentina onde pega o Solonense amanhã então a expectativa agora é de colocar tanto o Rames Rodrigues como o Lucas em forma minimamente em forma pro dia 16 então e os dois estão fora da fase de oitavas e final o São Paulo joga amanhã joga quinta-feira e depois joga na semana que vem no Murumbi os dois estão fora os dois só podem entrar na competição nas quartas de final caso o São Paulo passe pelo Solonense porque o prazo de inscrição estourou como é que funciona na Sudamericana se você não viu o vídeo que a gente fez semana passada na Sudamericana são cinquenta nomes o São Paulo entregou uma lista lá atrás cheio de jogador da base e aí você pode trocar jogadores dessa lista até a final fase por fase então nas oitavas tinha um prazo pra você trocar o São Paulo não conseguiu escrever os dois nas quartas de final se o São Paulo passar consegue escrever se chegar na semifinal também consegue escrever só pra final que não que não consegue escrever o jogador lembrando que o São Paulo decide todos os mata-mata se for passando em casa porque fez a melhor campanha tá bom São Lourenço e São Paulo jogam amanhã no novo gasômetro lá em Buenos Aires sete da noite transmissão da SPM da Star Mais arbitragem de olho na arbitragem é do tal do Vilmar o Roldan tem uma série de problemas envolvendo partidas quando ele apita jogos do São Paulo inclusive uma derrota pro Palmeiras na Libertadores de 2021 e ele foi o cara que apitou a final contra o Del Valle aquele jogo contra o Del Valle acho que ele não comprometeu o time foi lazarento de ruim mesmo não quero nem pensar naquilo é passado mas de olho na arbitragem a gente tem que ficar de olho na arbitragem do Brasil e também da América do Sul porque é tudo mesmo nível mesmo padrão o São Lourenço veio de uma derrota no último jogo mas tem uma boa campanha no campeonato argentino terminou a primeira fase em terceiro lugar atrás do River Plate que foi campeão e do Tajeres a campanha no campeonato argentino é a seguinte 12 vitórias 10 empates e 5 derrotas e na Copa Argentina o time também avançou passou pelo Platense nos pênaltis na Sul-Americana o São Lourenço estava no mesmo grupo do Fortaleza ficou 7 pontos atrás na fase de classificação segundo lugar do grupo 7 pontos atrás do Fortaleza teve 2 vitórias 2 empates e 2 derrotas se classificou só na última rodada mas é um time argentino é um time chato pra caramba tenho certeza que o estádio vai estar lotado um jogo dificílimo e o São Paulo tem dificuldades fora de casa eu estou bem preocupado com esse jogo aí porque o empate amanhã eu assino fácil o empate pra decidir na semana que vem no Murumbi lotado o São Paulo fez o último treinamento hoje o Dorival encerrou os trabalhos aquela história vídeo treino de finalização que é importante bolas paradas posicional fez o último treinamento hoje tinha um voo fretado previsto pra Argentina hoje o Erisson que está estrupiado com a coxa o São Paulo não atualizou o estado de recuperação de ninguém mas o Erisson sem chance de jogar o Gabi está treinando junto com o elenco mas assim fazendo exercício ainda não está totalmente recuperado mas deve estar pronto pro dia 16 graças a Deus a boa notícia é que o Caleri treinou normalmente e viajou então existe até uma expectativa do Caleri jogar amanhã porque lembra que ele saiu com dor na coxa contra o Corinthians preocupou todo mundo mas treinou normalmente então pode ser uma surpresa amanhã na Argentina a presença do Caleri e pra encerrar o nosso vídeo de hoje o diretor de futebol do São Paulo Carlos Belmonte postou nas redes sociais dele aquela foto que tem uma frase sabe aquela frase que hoje o São Paulo viva mais forte em nós do que nós mesmo ele postou essa foto e escreveu o seguinte janela encerrada sejam bem-vindos Rames e Lucas Eric esperamos você em janeiro que essa frase do nosso vestiário esteja sempre conosco aconteceu tanta coisa essa semana que a gente nem falou do Eric o Eric o atacante lá do Ceará ele tinha o Ceará estava tentando negociar ele queria sair não queria sair ia custar cerca de 30 milhões a multa dele se ele saísse aí o São Paulo esperou vai esperar acabar o contrato dele no final do ano com o Ceará e ele vem sem custos então aí só fica a questão de salário então já tem um acerto pro ano que vem então nessa janela de transferência o São Paulo confirmou o Pato que estava aí mas foi anunciado já dentro da janela de transferência Rames, Rodrigues Lucas fora da janela mas uma contratação já encaminhada pro ano que vem do Eric o atacante do Ceará a gente vai falando mais sobre esse jogador que é muita coisa também na minha memória já fui pro Vinagre faz tempo ainda com tanta coisa acontecendo mas a gente fala com calma e vou contando pra vocês as novidades clique agora aqui embaixo no link já assista direto o Joga Fácil estará com meus amigos aliás agradecer a audiência uma super audiência no Joga Fácil de segunda-feira hoje continuamos falando de Sud-Americana Libertadores o lance do Marcelo com o jogador do Argentino Junior que coisa incrível a gente vai falar muito sobre isso futebol feminino que foi eliminado hoje então também peço pra você se inscrever no canal pra você concorrer a blusa quando a gente chegar a 510 mil inscritos vai de presente pra você com aquele bonezinho bacana então a gente se encontra daqui a pouco no Joga Fácil tá bom e amanhã esquema de jogo normal live do intervalo no Barulo Jogos vídeo pós-jogo coletivo aquele esquema que você já conhece tá bom fiquem com Deus uma ótima noite pra você aqui no Evai São Paulo aqui é Vamos São Paulo não quero ter razão quero ser campeão te espero no Joga Fácil um abraço